MÚSICA 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 Olá Amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo Meu nome é João Victor Casimiro Supira Bem vindo a mais um vídeo do Canal Cinema Geral No vídeo de hoje vou falar sobre 10 filmes cancelados da Disney Parte 4 E pessoal, e antes de começar o vídeo Clica no like Que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. A Few Good Ghosts No ano de 1998, após o lançamento de Mulan, a Disney começou com um projeto que trataria a versão Disney do presidente americano Abraham Lincoln. O longa não teve título definido. Os nomes propostos foram My People's, Angel Are No Good Sister, Elgin's People e Ons e a Blue Moon. O filme seria 2D com a ambientação 3D e seria dirigido por Barry Cook, co-dirigiu Mulan. A trama do filme seria sobre um casal que foi morto e encontram fantasmas que vivem dentro de uns tipos de bonecos feitos artisticamente. Foi cancelado em favor de O Galinho e Chicken Little e que os executivos sentiam que o filme não seria atraente para o público, principalmente o público estrangeiro. 2. Fantasia 2006 Depois de Fantasia 2000, a Disney resolveu tratar fazer um terceiro Fantasia, Fantasia 2006. Teria como objetivo continuar Fantasia 2000 para conseguir fazer a franquia Fantasia que era o sonho de Walt Disney desde o lançamento de Fantasia de 1940, parecido com Musicana. Esse Fantasia seria bem mais moderno do que este, ou seja, teria músicas populares e também muitas coisas de arte moderna. Foi cancelado em 2003 e todos os segmentos foram lançados separadamente e o longa estava marcado para 2006, que seria dirigido por Glenn Kenney. Os segmentos são estes, respectivamente, Destino, One Be One, Lorenzo, A Pequena Vendedora de Fósforos. 3. Freed Cat No ano de 2004, a Disney desenvolveu um projeto à la Hitchcock, chamado Freed Cat, algo como Gato Nervoso ou Gato Medroso, por aí ou coisa parecida. A trama deste filme seria sobre um gato laranja listrado que perde 3 de suas 9 vidas, quando é acusado de um crime que não cometeu, seria provavelmente baseado nas histórias de Hitchcock. Porém, com muito humor do que suspense, seria dirigido por Ron Clements e John Musker, de O Ratinho Detetive, A Pequena Sereia, Aladdin e A Princesa do Sapo. Foi cancelado, pois a Disney não aceitou a ideia por não fazer filmes de suspense, e até hoje não foi feito este filme. E então, Ron Clements e John Musker foram trabalhar em A Princesa e o Sapo, de 2009, e mais tarde no futuro clássico Moana, que foi lançado em 2016. 4. Mulan 3 No ano de 2002, a Disney tentou fazer mais uma sequela para Mulan, que estava marcado para ser lançado em 2006. Foi cancelado devido à compra da Pixar pela Disney, que fez cancelar todos os filmes relacionados à linha de produtos Disney. 5. Aristogatas 2 No início de 2006, a Disney Toons resolveu continuar produzindo sequelas, entre elas estava uma continuação proposta do longa Aristogatas, de 1970. A trama teria foco a gatinha Marie, que se machuca numa viagem que eles fazem de navio, e para piorar a situação, teve um ladrão no navio, que pretende meter a mão na fortuna dos gatos. A dubladora Tara Strong foi cotada a dublar Marie, neste filme foi eventualmente cancelado. 6. Os Sete Anões Em 2005, a Disney planejou uma prequela para a Branca de Neve, Os Sete Anões, de 1937, chamada Os Anões, que contaria a história dos anões antes de conhecer a Branca de Neve. O enredo planejado para que explicasse como os Sete Anões se conheceram, e como a rainha má, chamada Narcissa, ao invés de Greenhild, nome oficial da rainha nos quadrinhos originais e livros oficiais, chegou ao poder. Além da origem do espelho mágico, e no decorrer da produção, teria como foco o anão Dunga, que mostraria a perda de sua fala. O filme também seria uma introdução para uma franquia não realizada, Disney's Dwarfs, que era como se fosse um equivalente a Tinkerbell, porém para meninos. Embora que o roteiro fosse escrito, o filme não foi feito. 7. Pinóquio 2 Depois de várias sequências e prequelas que não deram certo, como Mulan 3, Dumbo 2, Aristogatas 2, Fantasia 2006, Mogli, O Menino Lobo 3, a prequela de A Branca de Neve, Os Sete Anões, a Disney então tentou fazer uma continuação para um outro grande clássico Disney, Pinóquio, o clássico de 1940, teria como tema as dúvidas de Pinóquio sobre a vida, que porque ela é injusta às vezes. Foi cancelado devido ao cancelamento de todos os filmes não relacionados à linha comercial Disney, ao adquirir a Pixar. 8. O Remake de Submarino Amarelo Em 2009 foi anunciado que a Disney iria produzir um remake para o longa estrelado pelos Beatles, O Submarino Amarelo, de 1968, seria dirigido por Robert Zemex e animado digitalmente em captura de movimentos. Tal como Os Fantasmas de Scrooge, de 2009, o filme estava marcado para ser lançado em 2012, durante as Olimpíadas de Londres, mas foi cancelado em 2011 devido ao resultado insatisfatório de Os Fantasmas de Scrooge e ao fracasso de Marte Precisa de Mães, de 2011. E ao após disso, Zemex diz ter perdido o interesse em produzir o remake. 9. The Search for Mickey Mouse Um projeto inacabado considerado na década de 2000, que seria um longa metragem e faria parte do rol dos clássicos, Disney Fair Tour Animation Studios. A trama contaria a história de que Mickey foi capturado e Minnie contrata Basil, o ratinho detetive, de 1986, para ajudar a encontrá-lo. Seria parecido com o filme Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988, por aparecer outros personagens da Disney, como Alice, Peter Pan, Aladdin e Robin Hood. Como o projeto foi considerado, na década de 2000, os personagens teriam um elenco antigo, como Wayne Alwini, falecido em 2009, na voz do Mickey, Tony Anselmo, voz do Pat Donut, Bill Farmer, na voz de Pateta e Pluto, Catherine Brumont, na voz de Alice, Blaine River, na voz de Peter Pan e Scott Renger, na voz de Aladdin. 10. Phineas e Ferb Depois do lançamento do primeiro longa de Phineas e Ferb, Phineas e Ferb, através da segunda dimensão, em um fabuloso 2D, no ano de 2011, a Disney anunciou que iam fazer um outro longa metragem de Phineas e Ferb, que houve um monte de controvérsias, que o longa seria um filme live action ou um live action com animação, até confirmarem que seria o último. Jeff Swamp Marsh, um dos criadores de Phineas e Ferb, confirmou que o filme, na verdade, foi paralisado em favor de Phineas e Ferb Star Wars, mas até agora não houve nenhuma novidade. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações de contar verbo de novo. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like, para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e... tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho